Com o objetivo de debater o calendário escolar 2018 na rede estadual de educação, uma reunião aconteceu com os gestores e supervisores pedagógicos, que aconteceu na Unidade Regional de Educação em Presidente Dutra. Este ano, as aulas estão programadas para retornarem no dia 22 de janeiro. O calendário escolar é o norte da escola, né? É onde orienta todas as ações a ser trabalhada durante o ano letivo de 2018. É a traça, a semana pedagógica, vai ser embasada no trabalho do calendário escolar e ações para o desenvolvimento de 2018 no sentido pedagógico. Já está a data prevista para retornar às aulas? É, as aulas vão ter início dia 22 de janeiro, dia 22 de janeiro, agora. Esse intervalo do dia 15 hoje até o dia 22 vai ser trabalhado a semana pedagógica nas escolas. O encontro serviu para trocar as experiências na área da educação e ao mesmo tempo traçar algumas metas para o ano letivo de 2018. Cada ano a gente reúne a equipe da escola, dos gestores, né? Para esse momento de planejar as ações, nós temos um calendário que vem do da Seduc e esse calendário a gente reúne os gestores, né? Os coordenadores também para a gente replanejar as ações da escola. Portanto, é muito importante. Nós não podemos fazer a educação de uma forma improvisada. Tudo tem que ser minuciosamente planejado dentro da escola. Os professores têm que planejarem as suas aulas, fazerem os seus planos docentes. O professor não pode dar uma aula de improviso porque os alunos são diferentes. A diversidade de alunos é muito grande. Às vezes existem grandes lacunas de aprendizagem nos alunos. Os ritmos de aprendizagem são diferentes. Então, como disse anteriormente, a educação necessariamente tem que ser uma atividade planejada. O trabalho pedagógico tem que ser uma atividade planejada para que a gente possa curtir aí os frutos no futuro. O calendário escolar é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, que foi enviado para todas as unidades regionais, a ser discutido o calendário escolar do ano letivo de 2018 com todos os gestores. Hoje, nosso primeiro encontro formativo 2018, onde nós estamos recebendo apoios pedagógicos, gestores adjuntos e supervisores e coordenadores escolares. Nas nossas 37 escolas, estamos recebendo hoje justamente para a gente estar fazendo esses ajustes de alinhamento e é porque a gente realmente inicia o ano letivo de 2018 com professores, com ações pedagógicas voltadas para os nossos alunos e assim para os nossos professores. Então, o pessoal que estão aqui hoje representando as escolas, a próxima semana do dia 17 em diante vai acontecer a semana pedagógica nas escolas e todas as orientações estão sendo repassadas para que possam ser repassadas também nas escolas.